Olá, 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 tudo bem? Hoje a gente tá com Granny, mas não qualquer Granny, Granny 3. Isso meu filho, nessa Granny 3 vamos ter umas modificações. Agora tem 3 pessoas, não é só a Granny ou Vovô Assassino, são a Slendrina. Granny, Vovô e só isso, não era mais nada? Achou que era mais? Então bora jogar. Ô galera, já vai deixando seu like, por favor, que eu vou me cagar de medo aqui, eu tô até embrulhado aqui. Se vocês verem, eu tô embrulhado aqui, porque eu quero, porque eu vou cagar de medo, vou explodir aqui. É melhor deixar entrar... Por que você vai entrar na casa pra fugir? Que estranho. É, ó, acho que é uma câmera de segurança aquilo. Bora passar, né? Bora, que eu quero é jogar. Bora, não tenho medo não, pode vir com tudo. Agora que eu, 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 eu cresci, Granny, eu cresci, eu não tenho mais medo que eu só ficava debaixo da cama. Vocês se lembram, né, pessoal, que eu só ficava debaixo da cama. Na Granny Barbie e na Granny normal que eu já tentei jogar. O problema aqui é que isso é muito realista. Então dá medo pra uma merda. Tá bom. Vamos. Nós já temos quatro dias pra escapar daqui. Ô, Paul. Eu juro que eu não quero ir. Mas eu vou ir, sabe por quê? Eu sou demente. Mentira. Pessoal, não falam essas palavras... Eita, Paul. Cala. Viu? Slandrina chata da merda. Ô, Paul. Pera, Paul. O cara me deu um tiro. Poxa. Já começaram com tudo. Que merda. Tá bom, já começaram com tudo. Primeiro vem o vovô e vem aquela mula é doida. É o vovô. E olha que eu tô com som alto, pessoal. Vou abaixar o som. Tá bom, bora. Bora com tudo. Eu tô até com o meu irmão aqui, né, Pedro Arthur? É. Meu, esse grande aqui dá muito medo. Eu não consigo jogar sozinho, pô. Também tô jogando no grande 3. Que? Não tá, não. É, tô, não. Agora, pessoal, o bicho já vem, meu. Dá mal medo, grande 3. Eu nunca vou jogar na minha vida. É, né? Mas agora continuando. Bora. Bora andar. Eu não leio que você é um vovô. Ah, vai morrer. É. O vovô de meia idade quer me matar? Meia idade. Ele é velho, você acha que ele é o quê? Eu pensava que ele era mais velho do que velho. Meu Deus, o vovô tá aqui. O vovô tá aqui. Pô. Eu já conheço tudo da grande 3. Então. Você já jogou. Já joguei. Mas só que... Eita, pô. Vou ir lá pro te mandar. Eu quero ir lá pro te mandar porque... Sei lá, né? Tô doido. Aí vai ir lá a Eslendrina e me dá um susto de uma merda. Já sei onde é que bota isso. Então, bora ir lá pra baixo de novo. Bora aqui pra baixo da cama. Bora abrir. Né, Pedro? É. Se fosse você, eu ia ficar aí. Sim. Mas o meu objetivo é escapar. Eu já sei onde é que fica essa madeira. É. Só juro que o vovô não aparece. A grande é mais fácil escapar, né? Verdade. O vovô tem uma pistola assim, ó. Bum! Atira e mata. Né, não tem como escapar. Morreu. Acabou. É por ali, ó. Mas a gente tem que ir por aqui. Ô, pô. Aqui, onde é que vem a grande? Ah, que é a velha sacoar do céu. Ô, pô. Não, não. Não, não. Corre. Meu Deus, tô meio um susto da merda. Pra que dar um susto, grande? Sabia que eu te amo. Eu não amo ela, não. Eu também não. Só tô brincando. Aquela velha alta sacina. Agora bora lá pra cima de novo. Meu. A Eslendrina só vem aparecer na hora que eu... Na hora que a grande tá atrás, hein? Eslendrina é malvada. Feia. Também. Eu tô é cagando aqui nas minhas calças, véia. Não caga não, mof. Eu tô cagando nas minhas calças. Deixa eu ver, então. Porque não tem como não cagar nas calças, né? Com isso. Verdade, não tem como não. A pessoa morre. Isso porque você tem medo toda hora, Eslendrina. É outra coisa. Sim. Vamos, vamos, vamos. Aqui onde é que tá o outro lado. Olha ali, velho. O negócio pra abrir, mas só que... É. Não sei como a Grêmio vai conseguir passar aí. Não, não é isso que me preocupa, não. É o vovô que ele conseguir atirar até daqui. Verdade? Sério. Sim. E caso eles me veem, ó, ferrou. Verdade, ferrou. Ô, pô, essa velhota já vem. Pô, não consigo mais andar aqui. Eu só ando aqui pra cima. Eu sou a velhota assassina. Te pego e te mato. Mas eu quero ver ela vir aqui pra cima primeiro. Ela vai sim, quer ver? Meu, eu despistei ela. Aqui ela não sobe. Porque ela tem medo de altura. Será mesmo? Não, não é isso, não. Porque ela não morre de aí. Ô, merda, morri. Morreu, ó. Vamos. Caio da altura muito alto. Meu, por que ser tão buvo assim? É. Agora continuando. Dia 3. Dia 3, vamos logo, né? Agora eu vou jogar assim, Grêmio 3. Bora pra essa bagaça. Ó, já ouviu esse barulhinho? É o do Pedrartu, caso vocês não estiverem ouvindo. Agora eu, Pedrartu, junto jogando, hein? Vixe, vai dar merda. De... TV. Eu já falei que isso vai dar merda. TV. Eu não. Se eu morrer aqui, eu já vou ter um infarto. Tá aprendendo. Se o Grêmio aparecer, o Grêmio, pô. É. Não mais me acorde. Nunca mais me acorde pra eu jogar esse jogo. Tá bom? Eu que... Vou abaixar, vou abaixar. Tá bom. O Pedrartu tá com tanto medo que abaixou o som. Ai. Ai. Fica muito perto de mim. Tá bom, vai. Vai. Pega seu pano e se brulha. Se embrulhar, eu vou me embrulhar. Ai, eu vou ficar bem pertinho de tu. Eita, que medo é esse? No fim. Tu não é macho, não? Eu sou macho, sim. Bora. Agora... Meta e mulher, tô ligando. É, não. Você é só macho. É, só macho. Dia 1. Daí 1. Vou tá... Vou morrer. Daí 1. Vou morrer. É. Minha garganta... Meu coração já tá com medo. Eu não. Eu vou morrer de infarto. Eu vou morrer de infarto. A grande sempre tá no último andar. Não sei por quê, pessoal. Também não sei. Agora pego isso daqui rápido. Oh. Foi... Foi isso que eu achei. Bora. Agora bora. Bora aí. Vou morrer de infarto. Mas eu vou pelo menos jogar. É, agora chega. Se morrer de infarto... Sei lá. Vou morrer. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Jum, 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 jum. Tá, pô. Vovô já matou aqui o... O Pedro. Ah, não. Me matou no segundo. Eita, pô. Você também não pode ser tão apressado. Agora, olha... Já 2. Que merda. Você tá indo no dia 1. Não, eu tô no dia 2. Agora, aqui. Aqui onde é que foi essa merda? Vai. Gira. Gira essa merda. Olha a grega. Tô brincando. Não. Não tá indo. Pronto. Meu coração. Eu tô disparando. Tá morrendo de infarto. Tá bom. Eu vou morrer daqui a pouco, tá? Tá. Se eu entrar agora, eu vou morrer. Não morreu. Eu não falei. Eu não falei. Vovô já me viu. O seu vovô vem pra cá. Eu vou dar um soco nele. Mano, é muito bom isso. Porque enquanto o vovô te ver, alguma outra pessoa te ver... Você tá com tanto medo. Pai do... Pessoal. O Pedro. Você tá com tanto medo. Calma. Nem eu tô com tanto medo do bicho. Meu pai do seu bicho. Ai, meu Deus. Galera, vou continuar com o próximo vídeo. Espera. Vou sair. Não, pera? Vou sair da Granny. Fui, galera. Fui.